Originalmente, no circuito equivalente do motor de indução, a parte relativa ao rotor está vinculada ao secundário de um transformador. Esse seria basicamente o secundário tradicional de um transformador convencional. Tensão, impedância, corrente e tensão. Tensão de entrada e tensão de saída, evidentemente. O que é feito para converter esse circuito no motor de indução? Primeira coisa, fechar eletricamente o circuito rotórico, fazendo com que o V2 estenda a zero. Por consequência, o que é uma diferença de potencial pode ser apenas a tensão E2. Para não colocar essa impedância em um alto nível de tensão, verifica-se que o escorregamento aparece aqui, multiplicando a freia 2. E, é claro, influenciando e impactando também a própria impedância da máquina. Não no elemento resistivo, mas na sua reatância, tá? Uma vez que a reatância indutível do rotor é vista sempre por quem? Como sendo a reatância dispersal em função do escorregamento.